Fala galera, sou o Charles Chibana, atleta da categoria 66kg e hoje eu vou ensinar a fazer a técnica que eu mais gosto de fazer, que é o seu Enag. É uma técnica que eu aprendi desde criança a fazer. Primeiro, eu sou destro, então pegada da minha mão esquerda na manga, pegada da mão direita na gola. Imagino que tenha um quadrado no tatame, então eu fico distante para ele. Vou pisar na diagonal e vou rodar, e eu agacho. Isso segurando o kimono. Então, segurou, agachou e projeto. Sempre olhando para frente. Na hora que eu seguro, olho para ele, faço essa rotação sempre olhando para frente. E aí galera, se quiser tirar alguma dúvida, tamo aí. Beijo.